Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ItaúsaCast. Hoje vamos conversar com o nosso CEO, Alfredo Setúbal, sobre os resultados do terceiro trimestre de 2023 da Itaúsa e das empresas do nosso portfólio. Alfredo, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito esclarecedor para os nossos milhares de acionistas. Obrigado, Viviane. Vamos esclarecer os pontos que sempre tem em relação aos nossos números, nossa estratégia. Vamos conversar um pouco com os nossos acionistas. Vamos começar falando então dos resultados. Nós tivemos um resultado, Itaúsa mais uma vez exibiu resultados consistentes na divulgação do seu balanço, alcançando um lucro líquido recorrente de R$ 4,6 bilhões, 29% maior que o mesmo período do ano passado. Alfredo, estamos falando de um recorde do trimestre. É, mais um resultado muito bom. Ele é influenciado, evidentemente, pelo resultado das nossas investidas, principalmente o Itaú Unibanco, que vem numa recuperação muito grande de resultados, resultados muito bons, muito sólidos. E também pela venda de ações da XP, que a gente continua com o nosso processo de desinvestimento. Ainda temos 2,7% do capital da XP e ao longo dos próximos meses vamos vender isso, que sempre foi falado, nós sempre dissemos que não era um investimento estratégico para Itaúsa. Então é um resultado muito bom, acho que a gente tem um potencial muito grande ainda pela frente em termos de resultados. Você falou de dois pontos e eu queria trazer. O resultado recorrente proveniente das empresas do portfólio atingiu R$ 4,4 bilhões. Nós estamos falando aí de 23% acima do mesmo período do ano passado. Então isso mostra que o nosso portfólio é um portfólio sólido, consistente. Queria que você falasse um pouco mais do nosso portfólio e depois a gente vai falar sobre a desalavancagem também. Não, o nosso portfólio é ancorado no Itaú Unibanco, representa 85% dos nossos investimentos. O Itaú Unibanco, como eu comentei, vem num ritmo muito bom de crescimento de resultados nesses últimos trimestres. Mas na área industrial, a gente já vem enfrentando mais dificuldades na Dexco com a queda muito grande do mercado de material de construção. A Alpargata sentindo também uma queda de renda das pessoas na aquisição dos produtos dela. Então a área industrial sofrendo um pouco. A área de infraestrutura, que a gente tem investimentos na EGEA, na Copa Energia, CCR, NTS, eles são bem resilientes, têm resultados muito consistentes. E eu acho que o destaque importante que a gente vem vendo nos últimos trimestres é a Copa Energia, que está com resultados muito bons e uma geração de caixa muito acima daquilo que a gente esperava quando nós fizemos o negócio há três anos atrás. Muito bem, Alfredo. No trimestre, nós também avançamos na nossa estratégia de desalavancagem, utilizando os recursos da venda das ações da XP. Qual que é a importância? Eu queria saber o que você pode destacar sobre por que isso é importante. A Itaú usa desalavancando, reduzindo. Eu tenho até um dado aqui, reduzindo. Nós antecipamos 60% da quinta emissão de debêntures, totalizando 1,6 bilhão. O que é isso é importante para o nosso acionista? Veja, a Itaú usa uma holding. Ela não tem nenhuma atividade operacional. Então uma holding, ela não pode ter uma alavancagem muito alta, porque qualquer quebra no fluxo de dividendos que a gente recebe atrapalha muito o nosso fluxo e a nossa atividade. Então nós temos reduzido a dívida. Nós vemos uma atividade econômica relativamente baixa no Brasil neste ano e nos próximos anos. Então estamos aproveitando esses recursos provenientes da venda da XP. Ao invés de fazer um novo investimento, que seria uma outra alternativa, nós estamos reduzindo as dívidas. A taxa de juros no Brasil está alta, vem se reduzindo nos últimos meses, mas é o nosso cenário que as taxas ficarão em torno de 10% ao longo de um tempo bastante longo. Então é importante que a Itaú usa reduza as suas dívidas, porque o fluxo de dividendos nem sempre acompanha esse fluxo da taxa de juros. Então a estratégia atual da Itaú usa é redução do nosso endividamento e à medida que a gente tenha mais recursos provenientes dessas vendas, nós vamos antecipar o pagamento das debêntures que estão no mercado. Perfeito. E esse reconhecimento, inclusive, já é visto pelas agências de classificação de risco. A Itaú usa nesse trimestre, ela teve duas importantes confirmações. É verdade. As agências de rating, uma delas, das três que nós temos, uma delas que não dava a Itaú usa o AAA, passou a dar em função dessa estratégia de recebimento de dividendos e redução da dívida. A FIT reiterou esse rating de AAA agora recentemente e a Standard & Poor's já dava o rating de AAA. Então nós temos o rating AAA por todas as agências, o que é muito bom, as agências mais importantes. E isso mostra a capacidade da Itaú usa de administrar o seu passivo de uma maneira conservadora no ambiente turbulento que a gente vive no Brasil, na economia, na política e também no cenário internacional, onde os aspectos geopolíticos têm pesado cada vez mais, com guerras e desaquecimento da China, enfim. São cenários bastante difíceis, desafiadores. Então a redução de dívida para Itaú usa nesse momento é a estratégia principal. E ao mesmo tempo, nós não deixamos de olhar para os nossos acionistas e eu queria dividir agora com você, falar um pouco desse assunto que é de grande interesse, que é a remuneração dos acionistas. E a Itaú usa registrou um montante bruto total de 7,2 bilhões de proventos a serem pagos aos investidores que permanecerem conosco até nos próximos 12 meses, é isso? É, a gente tem... Nos últimos 12 meses, desculpa. Nos últimos 12 meses. A gente tem pago dividendos bons, as investidas têm, principalmente o Itaú Unibanco, têm crescido os dividendos. E hoje a gente tem um dividend yield, o dividendo recebido pelos acionistas, em relação à cotação em 8,5%. Então, é bastante próximo da taxa de juros já, que a gente está vislumbrando para os próximos anos. E é um dividend yield que coloca a Itaú entre as boas pagadoras de dividendos. Então, a gente sempre aparece como empresa pagadora, nos fundos que investem em empresas pagadoras de dividendos. Então, esse 8,5% é um número bastante relevante e crescendo ano a ano, né? Acho que, se eu não me engano, é o terceiro ano que a gente recupera e volta para os patamares históricos de dividend yield da Itaúsa, que gira sempre aí em torno de 8, 9%. Sim. Inclusive, comparado a 2021, a gente teve um aumento de 4,4 pontos percentuais. É, então, dobrou praticamente o dividend yield. Então, isso é muito bom para o acionista que, ao investir numa holding, quer o retorno do seu investimento, né? Com certeza. E, Alfredo, caminhando já para o encerramento, para o fim do nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos acionistas, né? Para a nossa audiência, o que eles podem esperar para os próximos meses, né? Os últimos meses de 2023. Não, ainda são meses desafiadores. As taxas de juros vão continuar caindo. A gente acredita que ela vai ficar aí em torno de 10%, um pouco mais, um pouco menos. Isso, evidentemente, ajuda na atividade econômica. Então, a gente, possivelmente, vai ver o crescimento da carteira de crédito da Unibanco, um aumento de demanda, principalmente numa empresa como a Dexco, que o setor imobiliário, o material de construção, é muito sensível à taxa de juros. Então, à medida que a taxa de juros caia, provavelmente a gente vai ver uma recuperação de mercado. mais o crescimento da economia ainda vai ficar baixo em relação ao potencial que o Brasil tem, né? A gente espera esse ano um crescimento em torno de 3%, o ano que vem algo entre 1% e 2%. É um cenário razoável, baixo. O Brasil poderia crescer 3%, 4% ao ano facilmente, mas a conjuntura interna não nos permite isso. Mas é um cenário que vai fazer com que as empresas continuem recuperando o seu mercado, suas rentabilidades, como é o caso da Alpargata e da Dexco. Acho que a gente vai ter resultados melhores. E as empresas de infraestrutura continuarão aí com atividades bem aquecidas e bem resilientes num cenário de economia crescendo. Então, é um cenário positivo, mas não é um cenário de grande expansão. Mas é um cenário que nós vamos ver as nossas empresas crescendo e pagando dividendos e a gente remunerando os acionistas de uma maneira bastante adequada. Muito obrigada, Alfredo. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Viviane. Obrigado a você, nosso acionista, que acompanha a Itaúsa. Espero que a gente possa continuar crescendo e dando retornos bons para vocês todos. Obrigada a todos que nos acompanharam. E eu convido vocês a continuarem nos seguindo, até para acompanhar essas novidades todas, essas informações nas nossas redes sociais, na nossa newsletter. Assine para receber diretamente no seu e-mail as informações sobre a Itaúsa e as empresas do seu portfólio. E aí E aí E aí E aí